Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Rebeca Letícia e no vídeo de hoje eu me trouxe pra vocês um vídeo de Arrume-se Comigo Mas antes de iniciarmos esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo Também se inscreva aqui no meu canal pra poder chegar na minha mesa de mil inscritos aqui, tá bom? E agora, bora pro vídeo Então gente, vamos lá Como vocês podem ver, eu acabei de acordar agora, tô até com uma pijama ainda, né? E como eu disse, vai ser um vídeo de Arrume-se Comigo Daqui a pouquinho eu vou no shopping Então como eu vou me arrumar, decidi vir aqui gravar pra vocês Então a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser escolher o look Depois eu vou escolher o sapato que eu vou usar Depois eu vou ver a maquiagem, o venteado e tal E vou trazer tudo aqui pra vocês Então, primeira coisa, vamos lá escolher o look que eu vou usar Então gente, como vocês podem ver, eu estou aqui no meu guarda-roupa Não reparem o meu guarda-roupa, por favor, tá? E agora eu vou escolher a roupinha Eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero vestir, né? Vou pôr uma calça Mas eu tô pensando talvez nessa blusinha aqui Né? Essa blusinha neon Ou talvez essa blusinha aqui da Califórnia que eu sou apaixonada nessa blusa Mas aí eu não tenho muita certeza do que eu vou escolher Mas eu tenho mais ou menos uma ideia Então eu vou terminar de escolher aqui E daqui a pouquinho eu mostro realmente o que eu escolhi Então? Então gente, eu escolhi a calça que eu vou usar Vai ser essa linha aqui Marronzinha khaki, né? Ela é estilo jagger Com esse elásticozinho na ponta Essa blusinha que provavelmente vocês já viram aqui no canal E a preta também Mas como eu amo essas blusas Então assim, já viram praticamente o meu uniforme, tá? Então praticamente foi isso aqui que eu escolhi Eu ainda não decidi a blusa Mas agora eu vou escolher o meu sapato Tá bom? E no finalzinho embaixo tudo eu compro pra vocês Então gente, eu vou tirar a roupa E já vou aparecer aqui pronta Em um, dois, três e... Pronto gente, viva a posta E agora eu vou tirar a roupa E agora eu vou tirar a roupa Tcharam! Ficou assim, eu vou tirar a blusa com calça Mas gente, eu acho que eu não gostei muito dessa blusa E eu acho que eu vou pôr a outra ali, preta Então já, ó, vou tirar a blusa Então gente, ficou assim Com essa blusinha preta Eu acho que, eu achei que ficou melhor, né? Ficou assim, né? Depois eu vou pôr ela por dentro Eu vou pôr por fora Mas por enquanto eu não colocar nem ela por dentro Nenhum sapato Porque como eu vou fazer cabelo aí de maquiagem Então vai ser a fase feita Agora eu vou laço pro cabelo Então gente, acabei de pentear meu cabelo Fiz esse penteadinho aqui rapidinho Botei ele soltinho mesmo Né? Aí fiz esse bebeazinho aqui do lado Botei uma pelizinha assim mesmo Só pra prender mesmo E ficou assim E gente, eu esqueci de mostrar a bolsa que eu vou usar Né? Porque toda mulher, como eu, gosta de uma bolsa E a bolsa que eu vou usar, gente Vai ser essa mochilinha aqui que eu tenho Ela rosinha que prende aqui e tal De bonitinho assim Tá combinando com a roupa mesmo Aqui a roupinha é meio trânsito Aí eu vou passar a bolsinha aqui, gente Tá? Mas agora eu vou fazer a maquiagem, gente Tá bom? Agora eu vou só fazer uma maquiagem aqui rapidinho E vou mostrar pra vocês Vou fazer uma pose Mira pra lá Olha pra cá agora Sorri Então, gente Acabei de fazer a maquiagem agora Ficou assim, ó Não passei muita coisa Fiz uma maquiagem bem simplesinha mesmo Bem naturalzinha Nada demais Né? Como você pode ver Praticamente já estamos prontas Então Daqui a pouquinho No final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês Um close de Todo look pronto Eu em pézinha Tudo bonitinho Pra vocês, tá bom? Mas Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreveu no meu canal Tá bom? E Até o próximo vídeo E agora eu fico com um takezinho Gostando todo o meu look comprado pra vocês Beijos E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma